Com o Shulk contra Pac-Man, uma matchup curiosa cara, eu honestamente não conheço nada do Pac-Man E eu acho que o Groot joga muito bem, então... mas eu acho que tipo... Sim, ele jogava de Pac-Man, ele brincava com o personagem pelo menos Assim, eu me pergunto quão efetivos serão os combos do Pac-Man no Shulk já por causa da Monado Arte, tá ligado? Sim, porque assim, eu sei que o Pac-Man tem combos que dão muito dano Ai, não... é F-Smash do Shulk sendo F-Smash do Shulk Famoso Counterslide Cara, 122% no... no Shulk, cara... Matou a S.P.A. Ah não, ali era Back-Air, ali era Back-Air Back-Air mata, aham Eu não sei o quão forte é, mas eu sei que mata 156% aí 156% aí Talvez o Back-Air não pegue com o sino, não sei Matou Bom, mas isso sinaliza... ah, o Down-Air mata... Mas ali eu acho que o Down-Air não pegaria Esse é o momento do Shulk falar Eu tô pronto pra morrer, você tá? Porém, ninguém morreu Cara, ele tá com pulo E eu... matou 104% 104% aí 111% aliás No... no pack nem sem resposta Mas... mas matou Acho que... menos o Jab Tirando o Jab e tudo mais lá Boa ativação de... nem isso que eu tô falando não Porque tipo, nas conversões em low 100% Ativa o monó do Shield e seja feliz, tá ligado? Só que assim, o Shulk tem bastante kill power, led guard, pra conseguir ver esse jogo É... ali pro sardinho Tá ligado, finalizou Não finalizou, bom DI Mas ele tá com pulo... Ah... não... matou Nós erramos o timing, mas matou 1x0 Aí pro Gilt, infelizmente, com um SD por parte do Chocobo Cara, eu falei pro Josias, acho que no último campeonato que eu inventei ele Velho, eu não tenho saúde pra enfrentar vocês, irmão Eu não tenho saúde pra enfrentar vocês, irmão Eu ganhei porque ele errou o input, velho Ele fez dá um tilt Aí pro Smash que fez dá um tilt e um tilt Aí... cron Ah... Ah... Vamos manter aí os personagens Não vi que stage foram, cê viu? Battlefield Battlefield Cara... Não sei, velho Tipo, eu acho que o... Eu acho que tipo o Shulk O Shulk vai ter É um... Um excelente controle de campo Breath of the Up tilt E... A questão de juggling, sabe? Mas... Eu não consigo ver ele estendendo muito os combos, tipo... Em relação ao Pac-mini, eu vejo É... Vai pro peso a mão do Declin Talvez... 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 Eu não sei se era pra ser assim, mas, bom, foi. Eu esqueço que a Pichu chegou até o soquinho, velho. Eu não sei se é muito pior por causa disso, porque antes pegava atrás, pelo menos, né? Sim, agora acho que é só um tempo pra você. De proximidade. Muito enorme, né? Mas, cara, essa partida tá muito mais close do que tudo. Sim, foi uma passada frente. O Groot matou bastante, né? E, cara, você pode perceber que o Groot tá deixando os hidrantes de um jeito onde o Charleston tem que bater no frente. Ele tem que, tipo, desviar a atenção do Pac-Man pra ir pro frente, cara. Muito inteligente mesmo. Matou o dash ataque que ela achou com a F-Smash, velho. Nossa. Matou. Ali eu faço esse espotinho. E aí, o Pac-Man já tem que tomar. Cara, isso, mas até onde eu sei, como eu falei, não conheço o personagem. Mas até onde eu sei, é... Tem uma propriedade, uma prioridade que eu tenho que ser mais bom aqui, né? 37% não é nada. Porém, no Shulk eu não sei o prazer da monota da Shield, né? Né, né, fair, fair. Cara, eu já vi players levando o oponente pra isso, é tipo... Porém, eu questiono o DI, é. Eu sei que... Tá, eu sei que... Cara, esse foi o primeiro hit que o Groot levou desde o Focobo, você respawn não, Cass? MEU DEUS! 次 o Road to S. Perdição zero...